Together né filho? Estamos together ou não estamos? Exatamente, eu não sei se vai ser um assunto de montinho, se vai ser um DVL off O importante é que vai ter um mix de vídeos aqui Visando o entretenimento e claro, aprendendo com a mágica da ironia e do sarcasmo Junto do humor e da brincadeira E eu queria, antes de mais nada Colocar minha opinião e responder algumas críticas construtivas que eu recebi Porque são pessoas que acompanham e colocaram sua opinião no vídeo E eu li, respondi, aceitei Mas eu queria colocar o meu ponto de vista pra você ficar feliz e contente Que é sempre a busca é essa, fora aprender Veja só Félios, não que eu vou dar valor a esses dois Mas eu vou dar valor a todos Mas em especial porque teve respeito E eu gosto quando tem respeito E aí falaram que eu faltei com respeito Espera, veja, vamos misturar o baralho Ou vamos misturar o baralho Mas aquela misturada de cassino né Não aquela de cabaço O DVL responde É um quadro dentro do meu canal Não se consideram um quadro Mas é um dos vídeos que eu gosto de fazer Todos os vídeos do meu canal me dão prazer em fazer Esse canal me dá prazer em ter Eu tenho muita felicidade de ter você aqui me assistindo E eu sempre tento responder a todos Seja de uma forma rápida, com link de vídeo, curta Sempre respondo Pode demorar pra caralho Eu sou sozinho Eu não tenho ninguém pra me ajudar E eu não quero porque eu quero que seja eu Entendeu? Não é Não tô fazendo desfeita com ninguém Talvez um dia Quem sabe se o negócio pegar fogo Eu tenha mais pessoas comigo Posso oferecer empregos Imagina que tesão Mas no momento É eu Certo? E tem minha identidade A parada E eu acho que o maior Porque assim Eu não quero Eu nunca vou faltar com respeito É que eu faço brincadeiras Eu as vezes pego pesado Eu mudei muito com o Youtube Eu sou um cara ilônico pra caralho Eu sou um cara brincalhão pra caralho Eu fiz isso a minha vida inteira E melhorei com o Youtube Porque eu era bem pior E eu tinha brincadeiras bem malditas Que talvez hoje nesse mundo moderno É um pouco complicado E eu gosto mais da minha época Porque lá a gente era livre Pra ser feliz Pra sair na mão Pra fazer o que quiser Que não tinha tanta palhaçada Então veja só Filhos da minha vida Só pra vocês entenderem Eu tenho o maior amor pelo canal E eu tenho um puta de um respeito Sem te conhecer Você sabe por que filho? Porque eu paro um tempo da minha vida De graça Eu gosto de você de graça Veja só Para responder pra você um e-mail Eu nem te conheço Eu respondo pra você um e-mail Eu tento responder Agora eu tô deixando passar um pouco os comentários Porque não dá tempo Eu ficava mais de 6 horas Respondendo todos os comentários Dos meus vídeos Por dia Se o canal do Youtube Me rendesse 10 mil reais por mês Não tô pedindo muito 10 mil reais por mês Eu ficaria respondendo Todos os comentários Mas Não me rende Então assim Eu não posso ficar parado Respondendo a todo mundo Eu adoraria E Volto a dizer Me dá alegria fazer isso Então o maior respeito Que eu tenho com você É quando eu paro Pra responder um e-mail seu E eu às vezes Eu tô respondendo na madrugada Eu tô respondendo de dia Eu tô respondendo de noite Não sei o que E isso pra mim No meu ponto de vista É o maior respeito Que eu tenho por você Eu não tô pedindo Nada Eu tô te mostrando O que é um respeito O que é considerá-lo Sem conhecer você Eu considero você Entendeu? Então assim Se eu brinco no vídeo Se eu faço humor Se eu falo besteira O caralho Entenda como uma besteira Como uma brincadeira Porque fica mais agradável o vídeo O mundo hoje Ele precisa de pessoas felizes Eu sou um cara totalmente feliz Se eu ficar aqui Um boneco reto E ficar aqui É uma coisa retrógrada Não funciona mais O que funciona É o estar tete-a-tete Com você próximo Fazer você se sentir aqui Entendeu? Como se estivesse do meu lado E é assim que eu faço também Ao vivo Mas por quê? Porque eu tenho uma mágica? Não Porque eu sou um cara assim Eu sou um cara de coração Eu já tomei muito no cu Por ser de coração Entendeu? Porque eu recebo as pessoas assim E às vezes pelas costas Eu sou esfaqueado Também É uma vez só E nunca mais Mas assim Tanto é que eu tenho pessoas Que são tímidas pra caralho Que não fala Nem com pai e mãe Comigo se transformam E depois em casa Se transformam mais antes E o cara fala E aí você tá usando droga O que aconteceu? Então eu queria só dizer pra você Por quê? Filho Principalmente pra vocês Que não entenderam muito A graça do vídeo As pessoas que me perguntaram Alguns eu até respondi também O e-mail Tá? Fora fazer vídeo Eu respondo o e-mail Certo? E eles mesmos comentam no vídeo E gostaram E não se sentiram ofendidos por isso Então você Imagina Se o cara fez a pergunta E sabe E fez a pergunta Por que quer Às vezes tá no vídeo Ou por que quer falar comigo Não se sentiu ofendido Por que você é um terceiro Que não tem nada a ver com o pato Vai se sentir ofendido Entendeu? Não entenda eu mal Se eu tiver que ir policiar Pra cada coisa que eu tiver falar Fudeu Eu não fazia isso Na minha época de colégio Não fiz isso a minha vida inteira E não quero fazer isso no YouTube Eu não quero ir policiar Entendeu? Eu quero brincar do jeito que eu gosto E foda-se Eu não estou aqui pra agradar todos Não quero agradar todos E o maior erro do ser humano É tentar agradar todo mundo Jesus não conseguiu Ele está agora em outro lugar Não tá voltando pra cá Porque ele tá de saco cheio Então às vezes vamos se amar mais um pouquinho E vamos entender Entendeu? O que não pode acontecer É falsidade É Eu passar a perna por cima de alguém Eu fuder com alguém Isso não acontece Então Logo Nós estamos brincando É isso Então entende dessa forma Foram seis minutos de Caralho Pra tentar explicar Então você vê que o meu poder de síntese É uma merda Mas eu estou tentando Por outro lado Eu vou te dar uma dica importante Sobre lenço humedecido Acho que você nunca parou pra pensar nisso Mas se você frequenta autódromo Você vai entender Eu já volto Curiosidades Eu vou te dar uma dica Importante pra você Que vai competir Ou vai fazer um track day E tal Não sei o que Não sei se você já reparou Mas o nosso intestino Nesses dias Ele é Um grande inimigo Você acaba indo No banheiro várias vezes Tem que ir lá no autódromo Etc Então você até fica Com desconfiança Em relação Ao seu ânus E Na motovelocidade Você tem o intestino grosso Então ele é assim E eu acho que Às vezes Em alguns pilotos O orifício Também ele é assim Então Tem cara que caga Na latrina assim Tem cara que O cara consegue Menos lá dentro da privada Mijar também É tudo Então eu vou te dar uma dica Importante Pra você Que não tem o que fazer Às vezes Precisa usar o banheiro Você vai no cinema Certo Você vai lá Tá no suco Lenços umedecidos Você vai lá E pede sempre Vai fazendo uma coleção deles Entendeu Isso aqui Pra quando você vai Em ter lagos Ou quando você vai Em qualquer autódromo É o que você vai usar Pra limpar O vaso Que é um alquinho Etc E tal E higienizar Antes de você Colocar A sua linda bunda Tratada Bonita Né Que tem nojinho Certo Eu sozinho Então assim Lógico Depois você dá a forrada Né irmão Você faz Forra E aí Plau Entendeu Agora se você for um equilibrista Jogou muito na infância Jogou só um equilibrista Não sei o que Você não precisa nem apoiar Mas é daí que Começa a dar o erro No cálculo Da Né Então a dica Eu acho que é algo bacana E Agrega É sempre agrega Então assim Você acha que o lenço de umedecido Não tem utilidade Que fede Não Guarda ele Para uma utilidade Pública Vai ser muito útil E eu tenho certeza Que você Vai lembrar dessa dica Aqui Não lembra de mim Quando você estiver fazendo ato Porque eu acho isso Uma falta de respeito Muito grande comigo Mas Lembre-se dessa dica Pode ser útil Pode salvar você Em uma situação Catastrófica De um banheiro porco Tá bom? Pé Together Porra Durva Mó escura Tô ligado Você deve estar se perguntando Por que esse monte de GoPro Chegou Herói 4 Caralho Durva Parabéns É nóis Não mas espera Vou te explicar O que aconteceu Essa câmera Inclusive é do Pitch Que me cedeu Sinal verde É nóis Together total DPWat Eu consegui fazer uma façanha Na minha vida Muito impressionante Filhos E isso Eu mereço palmas Porque tem que estar Numa burrice Extrema Para fazer o que eu fiz Estou lá embaixo Na garagem Segunda-feira Gravando um vídeo Tal Explicando da Husk O que aconteceu Pô tal Inclusive ele estava junto No Durval Responde Que estava fazendo Não sei o que Eu apoiei simplesmente A minha câmera Em cima do capô do carro Saberim estava aqui Tinha um carro aqui Põe nesse carro No capô tal Estou fazendo o vídeo Não sei o que Terminei o vídeo Estou Estou trocando os adesivos Que estavam meio velhos Das X6 Dando um trato nela Conversando Caralho Puta saudade De moto Caralho Eu esqueci A câmera Em cima do capô Ia sair com o carro Dei ré A câmera caiu no chão Eu não vi Manobrei e tal Vim com a saveira Eu passei por cima da câmera Arrebentei ela No meio Desci do carro Olhei aquilo Durante mais ou menos Umas duas horas Umas duas horas E ainda bem que eu não estava Amado Senão eu tinha me matado E vocês não iam nem entender O que aconteceu Então foi isso Eu consegui passar por cima Da minha câmera Então assim Fora IPVA Renovação segura Aí você tem uma despesa De uma câmera nova Olha que beleza Pelo menos agora Eu tenho a noção Aqui vem Filma Ela aparece Aqui eu vou botar Para carregar Acabou de chegar Essa porra Ela estava separando Os acessórios Aqui que eu tenho Não sei o que Eu vou fazer Estou botando para carregar A Hero 1 Porque Olha isso aqui Irmão Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá escuro Eu sei Tá escuro Mas pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera E eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Para vocês o Betafood 1 Vai ser The Value Isso aí Será que eu vou jogar Nesse vídeo Eu não sei Se agora Vamos descobrir juntos Se eu não jogar Eu não joguei E aí eu vou tentar Fazer 10 minutos Meia hora 40 O que você prefere Esse é o momento Que eu estou dedicado a você Estou aqui Com os e-mails Tal Sério O que você chama Esse respeito Você gosta Together É isso que eu falo Por isso Você já passou Por essa situação Eu tenho certeza Foi um puteiro Você vai dar um problema E Pô Chegou lá Conversa vai Conversa vem Você tem que dar uma flick Porque você não quer Pagar o preço cheio Óbvio Eu acho que tudo É uma questão de negociação É o poder de negociação Ter o poder de si E tal E Isso aconteceu comigo Não Quer dizer Com um amigo meu Vai e tal Ah então Putz Que eu estou aqui Para pagar a faculdade E tal Pô Também estou fazendo faculdade Bacana Ah é Pode crer Puta foda Né meu É Aí você volta Daquilo 10 anos Lá Pô Pô então Tudo bem Cara Acabei me informando Faz uns 5 anos Já Você está o que Posso Não Acho que você já está Mestrado Né Mestrado O que você está fazendo Igual por exemplo A guerra dos farrapos Eu não vou saber te explicar Eu não estava lá Você entendeu Então Vamos aqui Vamos focar Felhos Duas perguntas rápidas Aqui Só para a gente já ir no desempenho Porque a caixa encheu Mas aqui tem duas de mistério Que eu gosto muito Aqui Isso é tipo de entidade Washington E então Chiquini Mandou Uma aqui Fala mestre das duas horas Então Foi o Tassi Tinha o seu último vídeo Quando você respondeu Sobre um cara Que troca de pneus E nele ele pergunta Sobre trocar apenas o pneu E nele ele pergunta Sobre trocar apenas o pneu dianteiro Então vem a dúvida Não Ele pergunta Sobre trocar o pneu traseiro Não o dianteiro Mas aí você Veio a dúvida Comprou uma CBR 600 2012 Segunda mão Está com 2.900 km No entanto Os pneus ainda Aparecem originais Porém Pode trocar o suporte Mas não deixa vibrar essa câmera Pelo amor de Deus Só mantém Isso Isso chama-se Olhar Visão periférica Eu não posso estar olhando Mas eu sei que está dando cagada aí Vai ficar tranquilo Segura 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 Porém Os da dianteira acabaram antes dos traseiros E segundo que você respondeu Era para ser ao contrário com sua experiência Aí você já trouxe de volta a todo Já trouxe o certo Que primeiro acaba o traseiro Depois o dianteiro Sobre o assunto Gostaria se possível Você me respondesse O que está acontecendo A propósito Eu trocarei os dois mesmo assim Graças a Deus Faça isso Estou proponendo Colocar um Diablo Rosso 3 Pode me dizer Eu soube mesmo Desde que eu agradeço Fica com Deus Eu não usei o Diablo Rosso 3 Eu colocaria um Diablo Rosso Corsa É uma moto já forte Tá Eu acho que é melhor Quanto que aconteceu Com a dianteira acabar Antes da traseira Eu acho que daí Pode ser Às vezes o antigo dono era mágico Ou às vezes ele Tipo guardava ela em RL Só andava no RL Ou guardava ela em RL E aí ficava andando só Com a dianteira Porque eu nunca vi desgastar O dianteiro do que o traseiro É sempre o oposto Eu prefiro não opinar Prefiro deixar tranquilo aí E acreditar que Por um Marilhão do destino Essa moto Ela tem algo Algum lixir Alguma entidade Nela Que faz ela ficar andando Em RL Quando você está dormindo Porque Sei lá Mas troca os dois Filho Troca os dois E acompanha essa troca A ver se não vai acontecer de novo Tá Isso que eu posso te dizer Porque tem mais Tem uma outra Que você parar Próximo da hora Responde Fica tranquilo O Eduardo Delay Chamou aqui Durval Minha dúvida é relacionada Sobre iluminação da moto Ele tem uma freza 250LE Ano 2010 Acha uma moto muito bonita Econômica Responde bem Confortável E boa de curvas A única coisa que não agrada É o farol Tendo em vista Que o solquete original É 3535W Gostaria de sua ajuda Nesse quesito Já que acho Muito deficiente Na estrada à noite A visão de reperfeições Do buraco A vista fica muito curta Podendo ocasionar quedas Por falta de tempo De reflexo O que tu já vai fazer Então aqui eu já vou entrar Como eletricista Você percebe então Você vê como que é Um negócio Vou dizer É Eletricista agora Agora eu posso Me considerar como Chaves Clayton Que toma choques O que tu sugeria eu fazer Aumentar a potência do soquete Aumentando a potência da lâmpada Para jogar o retificador De corrente Xenon Philips Cristal Diamond Extreme Vision Então Então Filho é o seguinte Eu não mexeria em soquete Eu não sou De novo Mecânico Mas eu não mexeria em soquete Eu não aumentarei A potência da lâmpada Acho que Eu não sei se Eu não sei se o retificador Queimaria Porque o retificador É o que faz Ele como se fosse Um transformador Então ele não vai ter força Para iluminar Tanto essa lâmpada Na minha visão Pode ser que eu esteja falando merda Porque é um assunto Que eu não entendo Mas eu quero entrar nesse assunto Porque eu acho que agora Então vamos ser feliz E vamos conversar Daquilo que a gente não sabe Mas o importante é você Não ficar sem resposta Eu não aumentaria Eu acho que não queima Mas não faria Eu iria na Philips Das mesmas watts Só que tem essa Diamond Tem a Extreme Video Vê qual que fica mais branquinha Lá na capa Pede para o cara fazer um teste E testa esse primeiro A da Lander Era uma bosta Eu usei Xenon Durante a vida inteira dela E vendi com ela assim Com o Xenon no alto E o baixo lâmpada Não conta para ninguém Porque as pessoas tem medo De comandos E etc e tal Então eu faltei com a lei Nesse momento Mas não faltei Com a minha vista E minha segurança Então eu preferi Faltar com a lei Do que com a vista E minha segurança Porque para eu poder Comecer a ter alguma infratação Num comando Eu preciso estar vivo Então eu tive a oportunidade De me manter vivo E me enxergando melhor Para quando tivesse um comando Até um bate-papo É não Pô Você viu como ficou instalado É isso aí Filhos Let's together Não falam E que eu se deixo E que eu trecho